Você é ET ou é humano? Não, nós somos humanos, né? Não, eu tô perguntando você, eu acho que eu sou. Eu tô perguntando você, porque você tem conhecimento pra dizer quem é e quem não é. Sim. Por exemplo, ô Gabriel, vem aqui, entra aqui no estúdio, por favor. Vem, 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 vem logo, vem logo pra não atrapalhar a dinâmica aqui, porque o papo tá bom e eu não quero perder aqui muito o foco. Mas vem cá, você vai entender porque que eu tô chamando ele. Não deixa de se inscrever não aí, rapaziada. Muito doido o papo aqui. Ele podia ser um Anunnaki? Ele é, certeza. Vem aqui, entra aqui pro povo ver quem é você, com o seu tamanho. Vai aparecer no inferno. Então, por isso que o pessoal vai achar que realmente... Não, nessa outra aqui. Cortou, né? Anunnaki. Ele é, ele é muito, pô, pra essa altura aí. Então, ele seria um descendente de Anunnaki, talvez? Ele é cabeçudo também, pode ver. Ó, a gente brinca, mas é que o assunto é sério. Mas quem acompanha a gente aqui sabe que a gente tem uma veia mais cômica. Não tanto. Como é que ele ficou lá? Nem aparece. Aí como ele ficou. É o Anunnaki. É real. Tá vendo? Mas como é que você sabe que você é um ser humano e não é um ET, tendo tanto conhecimento, assim? Assim, conhecimento de tantas coisas aí. Não, pode ser que nós sejamos também extraterrestres, encarnados, vivendo uma experiência humana. Nosso espírito, nosso ser, que tá passando por essa experiência aqui na Terra, a gente veio de algum lugar que não é da Terra. Pode ser. Mas nós nascemos aqui, nós somos da Terra, estamos na condição humana e não somos ETs, né? É, eu nasci no Lins, eu acho. É. O que eu falo, eu nasci no Lins, aqui no Hospital Naval. Não, mas é porque, porra, quando você atinge um nível de conhecimento tão grande, deve confundir um pouco, né? Sim. Ela é ET? Ela é, ela também. Ela é ET. Conheci ela em outro lugar. Não, ela é... Então, vendo as tatuagens de portal ali, né? Ou então daquele incenso pra matar mosquito também pode, né? Sabe qual é ela, né? Sabe qual é ela, né? Não parece? Não parece. Ela também fica vermelha, né? O Gabriel fica vermelho, deve estar lá tentando se curar da vermelhidão. Mas quando você atinge um nível de conhecimento e consciência tão alto, é difícil, né? Tipo, porque nesses seriados alienígenas do passado, por exemplo, dizem que eles estão entre nós até hoje, né? Como é que a gente... Ou melhor, como é que você poderia reconhecer? É impossível? Olha, como eu te disse, existem tipologias humanas diferentes. Sim. Um extraterrestre que é diferente de nós, logicamente que ele seria visto, reconhecido e todo mundo ia perceber algo estranho. Com facilidade. Agora, existem raças iguais a nós. Existem os seres de gêmeos, por exemplo, que são idênticos a nós, só têm umas características um pouco diferentes. Só que eles passam despercebidos. Eles estão entre nós. Ah, eles estão aqui. Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos é o quê? É uma raça, né? É um ser. São seres que vêm de uma outra região, um outro mundo. E eles estão aqui entre nós, infiltrados, inclusive, vivendo entre nós. Existem muitos no governo, em grandes instituições, nas grandes religiões. Eles estão aí, vivendo entre nós como se fossem humanos da Terra. Mas você, com todo o seu conhecimento, você não consegue identificar. Ou talvez o Urandir, de repente? Daria para identificar. Como? Se eles assim permitirem também, porque eles podem estabelecer uma codificação. Transmorfos eles são? É, eles têm habilidades de mudar, transfiguração, aparência. Eles podem fazer isso tudo. Entendi. Inclusive, tem relatos em civilizações antigas e pessoas no mundo inteiro que já tiveram contato com esses seres. Inclusive, pessoas de alto escalão entre os militares. A Gretchen teve também, né? Acho que sim. A Gretchen muda tanto o rosto dela. Você viu ultimamente? Ela anda mudando muito. A Murali foi, né? Não, assim, ali foi o transmórfo dela lá no seminário. Agora, é interessante falar isso tudo para a gente chegar no ponto que importa realmente. Por que hoje as pessoas falam tanto de nós na mídia, falam tanto do Urandir, falam tanto do E.T. Bilu, que você perguntou, né? Isso, isso. Porque, de fato, o grupo do Projeto Portal, junto com o Urandir na época, conseguiu estabelecer uma parceria de contatos, cara, com estes seres extradimensionais recorrente. Antes de mais nada, também eu preciso falar para a galera se inscrever... Não, para... Para se inscrever, não. Para seguir as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1, tá? E, bom, aqui embaixo, né? Na resenha aqui tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa... Estou falando assim para as pessoas, né? Não necessariamente você precisa criar um canal, aparecer ou não no YouTube, mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? É verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar... Como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos, só no canal principal dele tem outros canais. Então, aqui embaixo tem. Sigam. E vale a pena. E também tem aquela proteção de sete dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né? Para ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui, vai contar uma história, que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram pode ou não ter a resposta, para ver se é verdadeira ou não. Então, se inscrevam no nosso Telegram, está aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessas e das outras resenhas. E saber das próximas resenhas também, quando a gente estiver lá.